Milton Neves não consegue superar a perda do seu único amor. Sem ela, minha vida ficou muito ruim. Lenice Magnoni foi a primeira e única namorada do jornalista. Os dois se conheceram na adolescência, em Muzambinho. Eles se apaixonaram ainda na escola e namoraram durante 10 anos. Nisse era uma mulher muito determinada e não aceitou se casar enquanto não se formasse. Ela falou, não, eu quero fazer odontologia, foi fazer. Milton, que já trabalhava na rádio local desde os 16 anos, também aproveitou para estudar e se formou em jornalismo. Os dois se casaram em 1978, quando finalmente terminaram a graduação. Juntos, eles tiveram três filhos, Rafael, Fábio e Neto. Nessa época, Milton já estava ganhando espaço nas rádios de São Paulo. E Nisse abandonou a carreira de dentista para se dedicar à família. Quanto mais eu trabalhava, mais ela se desdobrava como pai e mãe a ponto de ter deixado a odontologia. Durante 43 anos de casamento, Nisse foi o grande alicerce de Milton. Até que em 2020, depois de lutar bravamente, o grande amor do jornalista sucumbiu a um câncer no pâncreas. A morte de Nisse foi um duro golpe para Milton Neves. Fui a nocaute. Morreu minha única namorada. Minha única noiva. Minha única esposa. De 68 até agora, em 2020. Nisse chame Maione Neves também. Fomos estreantes na arte da sorte ou na coincidência de um relacionamento muito raro, considerando 52 anos a fio. Em poucos meses, Milton perdeu quase 20 quilos. Segundo ele, culpa da dor pela ausência da companheira. A gente vai acostumando, chega numa época e você pensa que é irmão, que é amigo. Nada disso, cara. Sem ela eu estou nota zero fora do microfone. Eu mangueci 19 quilos, foi de tristeza. Entendeu? Um amigo meu fala que isso chama-se fratura exposta da alma. O trabalho e a família foram o que mantiveram Milton de pé. Mas mesmo após mais de dois anos da morte da esposa, o apresentador se emociona sempre que fala da companheira. E diz que tem o único arrependimento na vida. Não ter aproveitado mais ao lado da mulher que tanto amou. Como gostaria de voltar no tempo, ter trabalhado muito menos e ter namorado e amado muito mais a Lenice. Nunca façam o que fiz. E agora que a gente conseguiu tanta coisa, era hora de ficar namorando quietinho, mas não vai ter mais jeito. Para homenagear a Lenice, Milton rebatizou sua fazenda e construiu um prédio em Muzambinho, ambos com o nome dela. Mas segundo o jornalista, nada vai aplacar a saudade do seu grande amor. Lenice foi uma heroína e faz muita falta na minha vida. Você já conhecia a história de amor de Milton Neves? O que acha de tudo o que ele passou depois da morte da esposa? Zapiando. Zapiando. E aí Obrigado.